Fala aí pessoal, tranquilo? Chefe aqui pra mais um vídeo e pessoal é o seguinte Esse vídeo aqui foi feito através de um pedido de ajuda de um inscrito, tá? Que ele comentou bem assim no vídeo. Se eu achar o comentário eu vou deixar na frente pra vocês aqui Sei que isso vai servir pra ele e vai servir pra muitos de vocês também que vão estar conseguindo utilizar esse metro, tá? Ele deixou que ele estuda vídeos no YouTube de como aprender a usar Photoshop e outras ferramentas Ele precisa de duas rodando ao mesmo tempo E já que o PC dele não é tão bom, ele não consegue, tá pessoal? Então a ferramenta aqui vai ser o seguinte Ferramenta não, que a gente não precisa baixar nada A gente vai aprender como tá dobrando a nossa memória RAM, tá pessoal? A nossa memória RAM física, a memória RAM virtual A gente vai conseguir botar muito mais memória RAM virtual no nosso computador aí E assim você vai conseguir rodar vários programas ao mesmo tempo Sem que a memória física precise ser forçada, beleza? Então pessoal, observe aqui que no momento eu tenho 9,8 GB de memória virtual E 7 e poucos GB de memória física, tá? Então o que interessa pra gente estar rodando programas aí Ou programas mais pesados, vários ao mesmo tempo É a memória virtual, que é ela que faz esse trabalho, tá? Então pra gente estar aplicando mais memória virtual é o seguinte, ó Vamos fechar essa aqui Esse método aqui, pessoal, vai servir tanto pro Windows 7 quanto pro Windows 8, 8.1 E algumas versões do 10, tipo o daqui do canal Que são o 10 Extreme Lite e o Extreme Lite V2 Que são baseados em versões mais antigas do Windows 10, tá? Mas, mais tarde ou amanhã Eu vou tentar trazer a versão ensinando a vocês a fazer esse mesmo método aqui No Windows 10 mais atual, tá? Nos mais atuais, desde o 1809 em diante Beleza, pra fazer é o seguinte, ó Vai clicar aqui no computador Propriedades, configurações avançadas, tá? Você vai vir aqui até configurações, avançado E aqui embaixo, ó Procura aqui, ó Memória virtual Você vai dar um alterar aqui Vai desmarcar essa caixinha Tamanho personalizado E aqui, pessoal, é o seguinte Eu quero botar uma memória virtual que não exceda muito Porque ela usa um pouco do teu HD, tá, pessoal? Que é pra estar gerando essa memória virtual Então, pra não exceder tanto a ser memória virtual Eu vou colocar um tamanho bacana aqui Deixa eu abrir a calculadora Que a gente vai calcular tudo por 1024, tá, pessoal? Então, ó Na calculadora aqui, eu vou colocar 1024 Que seria 1 GB, tá? Vezes 32 Essa aqui seria a memória máxima Que eu usaria no meu sistema Um exemplo, tá? 32768 Vamos lá A outra aqui é a memória mínima Eu vou botar cerca de 20.000 de memória mínima Que seria 20 GB, tá? Então, vai ser 1024 Vezes 20 Ele vai dar 20.480 20.480 Feito isso aqui, pessoal Você só vai clicar em definir Ok Ok Ou aplicar se tiver aqui, tá? Vai dar um ok Ok E pode fechar isso aqui Vamos abrir lá o gerenciador Pra ver se funciona o nosso Alocamento de memória virtual Vou clicar aqui Gerenciador de tarefas Desempenho E olha aqui, pessoal Nossa memória virtual Vou até mexer aqui, ó Pra você não falar que é print editado, tá? Nossa memória virtual em 27 GB, pessoal Então isso aqui vai fazer uma diferença muito grande No PC de vocês aí E vai ter muito desempenho Pra estar rodando vários programas Você jogar, assistir YouTube Tudo ao mesmo tempo, tá? O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Espero de coração ter ajudado vocês aí Fiquem com Deus E até a próxima, rapaziada Falou!